Desta vez, Bárbara não conseguiu segurar as lágrimas depois que perdeu tudo que tinha em casa. A vendedora estava inconsolável. Estou muito triste, porque não é a primeira vez que isso acontece. E a lama tomou conta de tudo, invadiu os quartos, perdeu tudo desta vez. Tudo. Minha geladeira nova, meu sofá novo, tudo. Minha roupa caiu, né? Com guarda-roupa. Perdi guarda-roupa, máquina. Tudo, perdi tudo. Já são dez alagamentos em pouco mais de um ano. A enxurrada invadiu a casa com tanta força, trazendo muita destruição. Em poucos segundos, tudo ficou debaixo d'água. Além de perder os móveis e eletrodomésticos, a força da água destruiu parte do muro que divide a casa. Desta vez, nem a mureta construída na entrada da casa foi suficiente para conter a força da água. Olha a altura que a enxurrada chegou aqui na sala, que ficou completamente destruída. E a água invadiu os outros cômodos da casa, como os quartos, a cozinha, em todo o local. Bárbara, que sentimento que você tem vendo esse rastro de destruição? De tristeza. Muita tristeza, né? Porque foi tão difícil conseguir as coisas para simplesmente vir uma chuva e acabar com tudo. Porque agora acabou com tudo. A mesma situação vive o avô da Bárbara, que mora ao lado. João também não sabe mais o que fazer diante de tantos prejuízos, que chegam a quase 100 mil reais. E tudo começou depois da construção deste trecho da Avenida Leste-Oeste, no bairro Feliz. O tempo todo a gente tenso, preocupado com a chuva, ameaça chover, controlando previsão de tempo. E assim mesmo, nada resolve, porque a gente é impotente com as situações climáticas. O que acontece é a gente conviver com isso, porque o descaso continua maior do que eu esperava. Choveu forte também na região norte de Goiânia. A média foi de 68 milímetros de água, o suficiente para deixar a rua da divisa novamente quase intransitável. Os motoristas que insistiam em atravessar pela ponte tiveram dificuldades. A enxurrada cobria parte dos veículos. Alguns tiveram problemas mecânicos, o que deixou o trânsito ainda mais complicado. Muitos motoristas, impacientes com essa situação, já estão dando novamente marcha ré para voltar para o ponto de origem. Enquanto outros tentam resolver problemas pontuais com os veículos, que acabaram estragando neste trecho que nós estamos mostrando. Na região noroeste, no setor Vera Cruz, a enxurrada arrastou um ciclista. Ele ficou preso e não conseguia se levantar. O homem que passava pela rua acabou ajudando. As avenidas Castelo Branco, Independência e Ayanguera ficaram todas alagadas. Trânsito lento também em frente à Secretaria da Economia no setor Nova Vila. Na região sul, na Vila São João, Soraya passou a noite limpando a sujeira provocada pela chuva. Neste caso, o problema seria as obras de ampliação da Avenida do Comércio. A terra colocada na lateral da ponte vai toda para a casa dela. A minha casa ficou toda alagada e cheia de lama por causa da terra que eles jogaram. Esse tanto de terra aqui, ela vai deslizando toda lá para dentro da casa.